Olá, bem-vindo ao Código Influente a mais uma aula do tutorial de redes neurais. As aulas desse tutorial fica aqui em Big Data IA, Aprendizado de Máquina e Machine Learning, Python, TensorFlow, Keras e redes neurais. A gente já viu bastante conteúdo ao longo das aulas desse tutorial, várias arquiteturas de redes neurais diferentes, para vários propósitos diferentes. E nas últimas aulas a gente começou a ver mais a parte de A generativa, esse A que tanto se fala hoje em dia, que é a IA capaz de gerar coisas, gerar imagens, gerar música, gerar texto. A gente já viu o Stabled Fusion, que produz imagem a partir de Prompt, assim como o Mid Journey. A gente viu o Illusion Diffusion, que você fornece um padrão, e aí pode ser uma foto como padrão, e você digita um Prompt e aí ele cria uma imagem a partir daquela foto, mas às vezes numa floresta ou numa paisagem de uma praia, enfim. A gente viu o Retrieval Based Voice Conversion, aquele que clona a voz. E nessa aula a gente vai ver o Shape E, que é da OpenAI, e ela produz através de Prompt ativos 3D, que pode ser utilizado em games. Você pode abrir esse ativo, que é um objeto, um ponto OBG, no 3DS Max ou no Blender, por exemplo, que é um software, inclusive gratuito para você criar objetos 3D, cenas 3D, que estão muito utilizados em arquitetura, enfim. É um software incrível, usado na indústria do cinema. Então nessa aula a gente vai ver esse modelo Shape E da OpenAI. Aqui eu coloquei alguns links, aqui é o notebook que a gente vai rodar, aqui é o Shape E, lá na Hugging Face, né? Deixa eu ver se é isso, exatamente. Aqui é o artigo científico oficial, e esse texto é baseado nesse artigo aqui. Isso aqui é o site que a gente vai entrar para abrir os pontos OBG que a gente vai gerar, né? Que são os objetos 3D. Isso é um view de objeto 3D que a gente pode acessar via browser. Vou dar só um refresh, porque eu escrevi Shape E, e é Shape, sem esse E, E, que acaba formando a palavra Shape, né? Mas esse E aqui está separado. Introdução ao Shape E. A revolução dos modelos gerativos, que começou com a geração de imagens estáticas e evoluiu para modalidades complexas como áudio e vídeo, atingiu um novo marco com o desenvolvimento de ativos 3D. Essa jornada tecnológica culminou com a introdução do Shape E pela OpenAI, uma solução inovadora na fronteira da modelagem generativa condicional. Esse modelo permite a criação de objetos 3D complexos e detalhados a partir de descrições textuais simples, graças ao uso de funções implícitas que definem a forma e aparência dos objetos de maneira eficiente. Além disso, o Shape E é capaz de gerar campos de radiação neural para adicionar camadas de realismo visual. Ao democratizar a criação de conteúdo 3D, o Shape E da OpenAI abre novas portas para a prototipagem rápida e a inovação em diversas áreas, tornando-a acessível a uma ampla gama de profissionais, independentemente de suas habilidades técnicas em modelagem 3D. Fundamentos técnicos. Deixa eu dar um refresh aqui para ajeitar aqui. Ficou muito pequeno esse fundamento técnico. Deixa eu agora. Representações neurais implícitas. INRs, representações neurais implícitas, são um conceito revolucionário que permite a representação de objetos 3D complexos de maneira eficiente, mapeando coordenadas 3D para atributos específicos, como cor e densidade. Ao invés de armazenar informações em uma estrutura rígida, as INRs usam uma rede neural para inferir esses atributos em qualquer ponto no espaço, facilitando a criação de modelos 3D detalhados e contínuos. Detalhamento do NERF e DMT-ET NERF, campo de radiação neural. Uma aplicação específica das INRs, o NERF captura as cenas 3D de maneira holística, completa, representando-as como uma função contínua que mapeia posições espaciais e ângulos de visualização para cor e densidade. Nesse link aqui, você encontra uma explicação mais detalhada do NERF. Aqui tem o link para o paper do NERF. Isso permite renderizações fotorrealistas de cenas a partir de qualquer perspectiva. DMTET-GET 3D Focados na geração de malhas texturizadas 3D, o DMTET e sua extensão, o GET 3D, usam INRs para definir a geometria de um objeto e sua textura simultaneamente. Esses modelos simplificam o processo de criação de malhas 3D detalhadas, permitindo a renderização eficiente e a integração em ambientes virtuais. Processo de treinamento do Shape E O treinamento do Shape E ocorre em duas etapas principais. Geração de parâmetros Inicialmente, um codificador é treinado para converter ativos 3D em representações latentes que são, então, usadas para determinar os parâmetros de funções implícitas, como as usadas em NERFs e malhas texturizadas. Modelo por difusão condicional Após obter essas representações latentes, o Shape E aplica modelos de difusão condicional para gerar novos ativos 3D condicionados a promptes de texto ou outras formas de entrada. Este passo permite a criação flexível e detalhada de objetos 3D a partir de descrições simples. Esta abordagem de duas etapas, combinando a eficiência das INRs com a flexibilidade dos modelos de difusão condicional, coloca o Shape E da OpenAI na vanguarda da geração de conteúdo 3D, permitindo a criação de ativos detalhados e realistas de forma intuitiva e eficiente. Vantagens e desempenho Comparação com o Point E O Shape E distingue-se significativamente do Point E, também da OpenAI, em termos de eficiência e qualidade na geração de ativos 3D. Enquanto o Point E foca na criação de modelos 3D a partir de nuvens de pontos, o Shape E aproveita as representações neurais implícitas para uma abordagem mais versátil e detalhada. Isso permite ao Shape E não apenas igualar, mas muitas vezes superar o Point E em qualidade visual, oferecendo uma gama mais ampla de possibilidades de renderização, como malhas texturizadas e campos de radiação neural que adicionam profundidade e realismo aos ativos 3D. Eficiência do Shape E A metodologia inovadora do Shape E permite a geração rápida de ativos 3D complexos e diversificados a partir de simples descrições textuais. Essa eficiência se traduz na capacidade de produzir cenas detalhadas e objetos com variadas texturas e formas em questão de segundos, uma vantagem considerável para designers, arquitetos e desenvolvedores de jogos que buscam agilizar seus fluxos de trabalho. Exemplos ilustrativos da capacidade do Shape E incluem a geração instantânea de ambientes urbanos complexos, interiores detalhados e objetos fantásticos que seriam desafiadores e demorados para modelar manualmente. A combinação de precisão, velocidade e flexibilidade faz do Shape E uma ferramenta revolucionária na criação de conteúdo 3D, democratizando o acesso à modelagem de alta qualidade. Aplicações práticas e recursos Exemplos de geração O Shape E demonstra uma capacidade notável de transformar descrições textuais simples em ativos 3D complexos e detalhados. Essa imagem aqui tem lá no paper, eu tirei de lá. Alguns exemplos incluem Ambientes naturais A partir do prompt, uma floresta densa ao entardecer, um prompt aqui como esse, o Shape E pode gerar uma cena 3D rica em detalhes, capturando a essência mística de uma floresta com luzes suaves permeando entre as árvores. Objetos fantásticos Com a descrição Um castelo flutuante em um céu nublado, o modelo é capaz de criar um ativo 3D que parece saído de um conto de fadas, demonstrando sua habilidade em lidar com conceitos imaginativos. Tudo isso aqui foi tirado lá do paper, tá? Interiores modernos Utilizando o prompt, um escritório moderno com vista para a cidade, o Shape E produz interiores detalhados, completos, com um mobiliário estilizado e vistas panorâmicas, urbanas, destacando sua aplicabilidade em design de interiores. Estes exemplos ilustram a versatilidade do Shape E em abranger uma vasta gama de cenários e objetos, desde representações realistas a concepções puramente imaginativas. Recursos disponíveis Para aqueles interessados em explorar as capacidades do Shape E mais profundamente, diversos recursos estão disponíveis, código fonte e pesos do modelo. A OpenAI disponibiliza os pesos do modelo e o código de inferência através do seu repositório oficial lá no GitHub. Lá você encontrará instruções detalhadas sobre como começar incluindo requisitos do sistema e guia de instalação. Documentação Documentação e tutoriais Além do código, a OpenAI oferece uma documentação abrangente que cobre os princípios básicos do Shape E, exemplos de uso e melhores práticas para gerar ativos 3D. Tutoriais passo a passo podem ajudar novos usuários a se familiarizarem rapidamente com o modelo. Comunidade de suporte Para aqueles que buscam suporte adicional ou desejam compartilhar suas criações, a OpenAI mantém uma comunidade ativa de desenvolvedores e artistas. Fóruns e grupos de discussão são ótimos lugares para encontrar dicas, inspiração e ajuda com desafios específicos. Discussão e perspectivas futuras Desafios e limitações O desenvolvimento do Shape E marca um avanço significativo na geração de ativos 3D a partir de descrições textuais. No entanto, como toda tecnologia emergente, enfrenta desafios e limitações. Complexidade de detalhamento Enquanto o Shape E é capaz de gerar ativos 3D complexos, alcançar um nível extremamente alto de detalhamento e precisão, ainda é um desafio. A complexidade de texturas, sombras e iluminação pode exigir ajustes finos que o modelo atual pode não capturar perfeitamente em todos os casos. Interpretação de promptes A interpretação dos promptes de texto pelo modelo pode variar, resultando em saídas inesperadas ou imprecisas. Isso destaca a importância de aprimorar o entendimento contextual e semântico do modelo. Desempenho e recursos A geração de ativos 3D detalhados pode ser intensiva em termos de computação, tornando o processo desafiador para dispositivos com recursos limitados. Isso pode limitar a acessibilidade do Shape E para todos os usuários. Futuro do Shape E O potencial do Shape E em transformar o campo do design 3D é imenso. Aplicações em realidade virtual e aumentada O Shape E pode revolucionar o desenvolvimento de conteúdo para VR e AR, permitindo a criação rápida de ambientes imersivos e interativos. A melhoria na precisão e detalhamento pode levar a experiências mais realistas e envolventes. Design automatizado No campo do design industrial e arquitetura, o Shape E pode facilitar a prototipagem rápida e a visualização de conceitos, reduzindo o tempo e o custo associados ao design tradicional. Educação e treinamento Em contextos educacionais, o Shape E pode ser usado para criar modelos 3D interativos para fins de ensino, desde a biologia até a engenharia, tornando o aprendizado mais visual e prático. Melhorias e inovações Precisas futuras podem focar no aprimoramento da interpretação de prompts, na eficiência do modelo e na qualidade dos ativos gerados. Além disso, a integração de feedback humano no loop de treinamento pode ajudar a refinar saídas do modelo, tornando-o ainda mais versátil e preciso. Antes de finalizar, vamos criar e visualizar alguns modelos 3D criados pelo Shape E. Então, vamos acessar agora o notebook no Collab, executar ele e gerar algum objeto 3D para a gente ver. Eu já tenho alguns gerados aqui na minha máquina, mas eu vou gerar um com vocês aqui e a gente vai visualizar. Depois eu volto aqui, tem o link aqui em cima também. Só que aqui em cima tem o link não só do notebook, como desse cara aqui que a gente vai usar para visualizar o objeto que a gente vai gerar. Então, vamos lá, vamos para a prática. Eu vou abrir aqui o Collab. Está aqui o notebook, vou rodar aqui as células, eu coloquei a explicação de cada parte, aqui a gente está clonando o repositório. Aqui a gente vai entrar e instalar as dependências, entrar na pasta, que a gente clonou do Shape E. Vou dar um pausinho enquanto completa. Aliás, só mostrar aqui o tipo de ambiente de execução. Está vendo? Estou usando T4 GPU. Eu usei só a CPU, mas estava demorando muito e eu estou usando o T4 GPU para a gente poder utilizar a GPU para ser mais rápido. Mas esse processamento é pago, né? Mas dá para rodar por CPU também. Essa linha aqui ele verifica se tem disponível o GPU, se não ele roda em CPU mesmo. Agora aqui tem os imports. Essa linha é aquela que eu falei, né? Ele verifica se tem GPU disponível, se não ele roda em CPU. Nesse ELSE. Aqui a gente está carregando o modelo. E aqui é onde a gente vai gerar o modelo, né? A gente vai gerar aqui, ó. Coloquei o prompt Designer Dress. Um vestido, né? Aliás, eu acho que eu vou trocar, porque eu já gerei e já está até salvo aqui. Enquanto ele vai carregando, eu vou abrir aqui o visualizador. Vou mostrar para vocês o que eu já gerei. E a gente vai gerar um aqui. Vou abrir aqui, ó. Ó, o Dress. Foi o último que eu gerei. Esse vestido aqui, ó. Oi. Deixa eu abrir aqui todos os outros que eu gerei. Esse urso. Eu não sei como é que roda aqui. Ele está meio livre aqui, solto. Pronto. Enfim, gerei alguns... Com alguns prompts bem simples, ó. Abóbora. Não vou gerar o vestido, não. Vou colocar outro prompt lá. Para a gente gerar um objeto que eu não tenha criado ainda. Ó. Acabou de executar aqui, ó. A abóbora. Então, ele já carregou o modelo. Aliás, aqui, né? Ele vai... Gerar. Aqui, ó. A gente tem que trocar esse prompt aqui. Esse aqui é o Paper. Eu vou pegar qualquer prompt aqui do Paper. Vou trocar qualquer coisa aqui, as cores. Cadê? Aqui. Na hora de colar aqui, deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Na hora que quebrou a linha aqui, ele deu erro. Vamos colocar... Trocar essa cura aqui. Deixar igual mesmo. Não vou mudar nada, não. Nessa parte aqui, ó. Com o GPU é mais rapidinho. Se eu for com o CPU, estava demorando muito. Daí eu troquei aqui o ambiente de execução. E aqui ele vai renderizar. Tá vendo aqui que foi o último que eu gerei, ó. O vestido. Na hora que eu mandar renderizar aqui. Ele já vai colocar o banco aqui. Com aquele prompt. Assim que ele acabar de gerar. Ó lá. E aqui a gente vai salvar em .obg e em .ply. Que é uma animaçãozinha assim. Mas o que vai interessar pra gente é o .obg. Vou rodar aqui. E aí... Ó, ele gerou aqui, ó. Example, Mesh, 0. Obg e o .ply. Que é uma animaçãozinha. Aquela animaçãozinha que fica rodando. Eu vou mudar o nome aqui. Pra... Cadê? Como é que é o nome disso? Estou. Então, vamos mudar o nome aqui. Renomear. Pra Estou. Banco, né? Vou renomear esse... Esse cara também. E aí eu posso baixar pra abrir lá naquele... 3D Viewer. Vou abrir aqui. Então, ó. Vou clicar aqui. Os três pontinhos. Vou fazer o download. Esse aqui eu nem vou baixar não, porque eu não vou usar. Só vou baixar o .obg. Ó lá. Baixou aqui. As vezes o Chrome... É... Ele impede o download consecutivo. Aí você tem que autorizar. Abre aqui uma... Se você estiver baixando muitas coisas consecutivamente, né? Então, vamos visualizar ele. Eu joguei ele na mesma pasta lá dos outros. Ó. Estou. Ó lá o banco. Ficou. Você vê que não fica perfeito, ó. Tem umas... Mas... Ele já dá um pontapé inicial pra... Os profissionais aí que modelam objetos em 3D, no Blender, no 3DS Max e outros softwares. Então, ele já... E através de um prompt, então, quer dizer, é uma coisa bem prática. Mas, assim, pela... Deixa eu mostrar os outros aqui, que eu não sei se eu mostrei tudo, todo, todos, né? Tem esse cupcake. Também. Que eu já tinha gerado. É, tem defeitos. Assim como a gente vê defeitos naqueles geradores de imagem. Até o Midi Journey, que eu acho que é o... Que tem os melhores resultados, né? Ele sempre... Tem erro, né? Constrói... Acaba gerando imagem de pessoas com 6 dedos ou com 3 pernas. Essas coisas assim, né? E aqui também, né? Acaba que gera pequenos erros. Tá vendo? Tem uma coisa flutuando aqui, ó. Esse é o cupcake. Mas eu achei demais essa... Esse modelo, né? Tem esse cachorro aqui, que foi muito ruim. Olha lá. Ficou estranho. Vou tentar gerar um outro, só pra encerrar. Deixa eu pegar aqui algum prompt aqui do... Do paper. Pode ser esse cachorrinho aqui. Deixa eu ver. Cadê o prompt? Vamos criar esse donut with pink icing. É, vamos nesse. É mais provável que ele gere melhor. Então, é uma figura mais simples, né? É uma rosquinha. Então, ó. Aqui, na hora que eu colo, ele... Quebra aqui a string. Então, dá erro. Só pra encerrar, vamos... Criar mais esse. Vamos renderizar aqui. Olha lá. Olha lá. Já gerou aqui. E agora, vamos salvar o ponto OBG e o ponto PLY. Vou só copiar aqui o nome donut. Pronto. Já gerou. Cadê? Ó. Apareceu aqui agora. Então, esse cara aqui, ó. Exemplo. Underline mesh. Underline zero. Eu vou dar um renomear. E vou dar o nome de donut. E esse cara também. Eu vou baixar só o OBG pra gente visualizar lá. Fazer o download. Vou fazer o download. Tá completando aqui pra... Fazer o download. Olha lá. Fez o download. Vamos visualizar ele aqui. Donut. Donut. Olha lá. Opa. E é isso. Eu fico por aqui. Por essa aula é só. A gente se vê na próxima. Eu peço que se vocês curtirem os conteúdos aqui do Código Fluente que vocês divulguem nas redes sociais de vocês. Sigam o Código Fluente aqui nas redes sociais. Façam doações. Tem esse QR Code aqui pra doações. E aqui embaixo tem outro link também. Tá? Valeu. Obrigado. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.